Olá, sejam bem-vindos. David Carreira sempre foi muito próximo da família e foi isso mesmo que o artista se alentou na entrevista que deu a Manuel Luís Rocha. O músico confessou que sempre foi menino da mamã, mas a relação ficou mais forte depois de terem lidado com a dura perda. Sempre vivi pela minha família e sempre hei de viver. Fui educada assim. Para mim, a ligação que tenho com o Miquel, os pais, avós, primos, tios, é muito forte. Todo o filho ambiciona que os pais tenham orgulho, continuou. O ator frisou ainda que ao longo do seu percurso não ligou ao que as pessoas em geral pensavam a seu respeito, mas tinha em muita conta a opinião do irmão e dos pais. Depois do trágico acidente que vitimou a princesa da família, David Carreira assumiu uma postura mais protetora em relação aos pais. Todos os filhos têm essa necessidade de apoiar os pais, pôr-me de lado, focar-me no trabalho. Sempre fui o menino da mamã, sempre fui muito feliz, muito alegre, louco, o rebelde da família, mas muito agarrado à minha mãe, concluiu David emocionado. E vocês, o que acham desta relação de David Carreira e Fernando Antunes? Deixem a vossa opinião. A vossa opinião é realmente importante para nós. Muito obrigada por assistir.